Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde voltamos com Assassin's Creed Odyssey. E no vídeo de hoje, finalmente, finalmente, eu vou mostrar pra vocês a minha build, pessoal. Minha build atual, né? Mas antes, já assina o like pra deixar aqui sua marca registrada. E se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo, dá uma olhada, espia os vídeos, participa de uma live, né? Se você gostar, se inscreva. Vai ser incrível a sua presença aqui com a gente sempre. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho God Kratos. Faça como ele, galera, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, né? E ajude na linha de frente, recebendo também alguns benefícios exclusivos, beleza? Bom, galera, como eu havia comentado há muito tempo e a pedido de vocês, no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha build. Acredito que é a melhor build que eu fiz até agora, né? Mas não definitiva, tá? A gente sempre pode melhorar, progredir, mas como eu já havia prometido, né? Que quando chegasse no nível 99 eu iria mostrar, então chegou o dia. O resultado que eu consegui com ela me satisfaz bastante, né? É uma build focada em dano crítico, onde eu misturo aí elementos de guerreiro e assassinato, beleza? Com ela eu consigo dar hit kill em praticamente todo mundo. Não há guerreiro ateniense, espartano, líder ou mesmo mercenários, né? Que escapem do hit kill do Liu. Você quer também? Então, bora lá conhecer. Então, vamos lá, pessoal. Antes de qualquer coisa, né? É importante mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Vou mostrar como é o meu gameplay, tá? A minha build num todo. Então, começando lá em opções, aqui em jogabilidade, é como eu jogo, beleza? Eu jogo no nível pesadelo. Então, provavelmente, se vocês fizerem uma build semelhante à minha, o dano que vocês vão causar ainda é maior que o meu, cara. Isso eu não tenho dúvida que a facilidade pra vocês será ainda melhor, né? Então, vamos lá. Eu sempre jogo no nível pesadelo. Eu sempre uso essa espada, né? Espada de suparuta. Espada de esparta, né? Suparuta em japonês e tal. Que ela tem, já na ativa, o perk de mais 250 pra todos os danos, mas não pode usar habilidades. Então, a minha build, vocês, quem acompanha as lives, né? Tem percebido que não tem aqueles campinhos de habilidade. Tanto de arqueiro, quanto as habilidades do lado direito, né? Que é assassinato, ou mesmo os danos de guerreiro aí, né? As habilidades de guerreiro. Não tem nada disso. Eu procuro jogar assim pra deixar um pouquinho mais difícil e melhorar, né? As minhas skills aí de aparagem, melhorar o meu reflexo, né? Então, eu procuro não usar nenhuma das habilidades que o jogo tem. Só mesmo os perks, beleza? Então, vamos lá. Aqui, o meu primeiro item, como vocês estão vendo, é a espada, né? De esparta aí. Ela tem 25% de dano de assassinato, mais 30% de dano com espada. Vocês podem ver aí que esse perk, ele tá completo dos dois lados, né? Como já falei, essa espada, ela tem 250% pra todos os danos, mas não pode usar habilidades. E eu coloquei nela ainda aquele perk da Falks, vocês lembram? Que é mais 100% de dano, mas a vida fica limitada a 25%. Tirando a dúvida da galera, Kalil, quando eu uso aquele perk de mais 100% de dano crítico com a vida cheia e usar a Falks do Olimpo, que me deixa a vida por 25%, isso vai me trazer problema? O perk vai funcionar? Sim, pessoal, vai funcionar. Porque quando você utiliza esse perk de vida limitada a 25%, a sua vida cheia é 25%. Então, funciona do mesmo jeito, tá ok? Desde que você esteja ali com 25% cravado, ele entende que aquilo é a sua vida cheia e funciona normalmente e dá mais 100% de dano ainda por causa do próprio perk, tá? Então, beleza. Esse é o meu primeiro item. O meu segundo item é uma espada de madeira, galera. Uma espada de madeira que dá mais 24% de dano de guerreiro, mais 50% de dano crítico, mais 40% de adrenalina por crítico. E coloquei nela um perk especial aí de dano de assassinato é aplicado a inimigos próximos. Eu mostrei no vídeo anterior aqui no canal que é aquele dano que quando você causa, né, qualquer dano mesmo de assassinato em algum inimigo, todos que estão próximo a ele sofrem a pancada. É muito bacana, é muito bom. O arco que eu estou utilizando é um arco épico também, de nome recurvo, ele tem 24% de dano de assassinato, mais 10% de chance de crítico, mais 20% de dano de caçador. E eu coloquei nele um perk especial que é dano de ataque corpo a corpo é aplicado a inimigos próximos. Também mostrei no vídeo anterior que assim como o de cima, né, o da espada ali que é o dano de assassinato, esse dano aqui corpo a corpo é toda chibatada, velho, é toda pancada de guerreiro. Que eu usar em algum inimigo, todos que estiverem próximos vão sentir o golpe. É muito bacana utilizar ele pra batalhas de conquistas, né, que fica aquele aglomerado de gente em volta. Então muito nego sofre quando você aplica isso aqui. Vamos lá. Aqui, galera, as pernas, né, eu utilizo aí as grevas de assassino. Dá 24% de, mais, né, 24% de dano de guerreiro, mais 100% de dano crítico com a vida cheia, que é aquele perk que a gente já tem falado bastante sobre ele, mais 50% de dano em animais. E coloquei nele ainda mais 20% de chance de crítico com a vida cheia, beleza? Isso aqui dá até pra trocar por algo mais interessante depois. A parte da... O cinturão, né? Mais 24... É, o cinta ateniense, mais 24% de dano de caçador, mais 100% de dano crítico com a vida cheia, mais 40% de dano em soldados atenienses, e mais 10% de chance de crítico. O meu torso é a armadura de guerreiro persa, mais 24% de dano de caçador, mais 10... É, mais 10 segundos, né, de duração dos efeitos incendiários, caso eu utilize, mais 50% de dano crítico, e coloquei nela aí, mais 20% de dano de guerreiro. Aqui eu tenho as braçadeiras do legislador, o último pack que foi lançado, mais 25% de dano de guerreiro, mais 10% de chance de crítico, mais 100% de dano com a vida cheia. Foi o pack que eu coloquei nele. Elmo de arruaceiro, mais 24% de dano de caçador, mais 30% de dano com adagas, mais 20% de chance de crítico com a vida cheia. E eu coloquei nele aquele pack especial, que ganha reforço ISO por 15 segundos, quando atingido, né, que quando o cara te ataca, acerta o primeiro golpe, você fica com aquela aura, né, e os seus danos aí tem um maior alcance, e durante o tempo que você tá ali com aquela aura, esses 15 segundos, nada te acerta. Galera, muita gente me pergunta, pô, Calil, qual o melhor set lendário, né? Galera, vocês podem ver que eu uso pouca coisa lendária. Na medida do possível, eu utilizo mais as peças épicas. Por que eu uso as peças épicas? Vamos lá. Estão vendo aqui, ó? As lendárias, galera, elas vão te permitir apenas 3 perks, tá? Geralmente são 2 perks nativos da peça, e um lugar vago pra você colocar mais um da sua preferência. Já os épicos é mais, galera. Eles vão trazer, né, nativo deles, 3 perks já, o que já era o limite do lendário, e mais um slot vago pra você colocar ainda mais um perk da sua preferência. Logo, essas peças ficam ainda melhores, né, muito mais interessante de usar do que as lendárias. Então, se eu puder dar essa dica pra vocês, segue aí, ó. Sempre utilize equipamentos épicos. Aqui, eu tô mostrando pra vocês, como eu prometi fazer esse vídeo hoje, né, então vamos lá, tá vindo com essas peças aqui. Mas, caras, dá pra melhorar muito isso aqui. Dá pra melhorar muito. Por exemplo, esses 10 segundos de duração de efeitos incendiários. Pra mim não importa. Eu não uso efeito incendiário na minha arma. Então, eu poderia estar pegando aqui um outro torso que tenha aí as características iguais ou parecidas, né, com o que eu estou utilizando, e pegar um outro... e colocar nele, né, talvez aí o mesmo perk aqui de 20% de dano de guerreiro que eu já tenho aqui. Quer ver outro caso? Deixa eu ver... Aqui. Mais 50% de dano em animais. Cara, dane-se os animais. Eu poderia pegar uma peça que ao invés de ter 50% de dano de animais, tivesse alguma coisa mais interessante. Então, assim, varia muito de peça pra peça, galera. Varia muito de peça pra peça. Como eu estou falando, essa, como eu falei no início, né, essa é a build que eu estou utilizando agora. Porém, não é uma build eterna, né. Eu costumo dizer que não existe, não existe aí build definitiva. Porque o jogo está sempre avançando, está sempre te dando novas oportunidades e você sempre vai montar algo que dava mais dano que o que você já estava utilizando. Então, por hora, é isso aqui. Aí, galera, vocês estão vendo ali embaixo que o meu dano de guerreiro está 102 mil? Nem sempre, né, o maior dano é a melhor build. Eu tenho outra build, galera, que ali está quase 300, 300 mil de dano. No entanto, eu não consigo fazer nem metade do estrago que eu estou fazendo com essa build atual. Então, a dica que eu dou para vocês é sempre procurar peças, tá, que tenham aí dano crítico, está vendo aqui, ó, mais 50% de dano crítico e peças que tenham aí o perk de X% de dano crítico com a vida cheia. De preferência, exatamente esse cara aqui. Mais 100% de dano crítico com a vida cheia. Se você conseguir colocar isso em praticamente todas as peças, cara, você vai ficar monstro. Por que monstro? Olha aqui, ó. Se eu apertar aqui o botão L3, ele vem aqui para os atributos detalhados, né? Então, aqui embaixo, ó, aqui nos modificadores de crítico, vejam só, qual é a minha chance, vejam só, qual a chance que eu tenho de dar um acerto crítico com a vida cheia? 100%, velho. 100%, ou seja, todo e qualquer chibata que eu der no meu inimigo, desde que eu esteja com a vida cheia, vai trazer para mim um dano crítico. E o meu dano crítico atual é mais ali, estão vendo? Mais 222,5%, galera. Então, é muito bom, é muito bom. aqui, ah não, perdão, errei. Aqui, é dano de acerto crítico, beleza. Aqui embaixo, agora sim, dano de acerto crítico com a vida cheia. Pelo amor de Deus, nem eu tinha noção que estava tão alto. É mais 567,5%, galera. Então, em todos os danos praticamente que eu causar, vai me dar um dano crítico, porque aqui está 100% de chance, e vai agregar ele aí, mais essa baita pancada, galera. Isso é incrível, excelente, entendeu? Aí, quando eu não estiver com a vida cheia, aí eu tenho 50% de oportunidades de crítico e quando der, aí sim, vai dar mais 222,5%. Aqui em cima, logo no início, galera, atributos principais, você consegue ver o quanto de dano você está causando, tá? No total aí, então, dano de combate eu tenho mais 503%, dano de assassinato mais 439% e dano de caça mais 482. Então, é muito legal vocês ficarem analisando, né? Esses indicadores de atributos principais e os modificadores de crítico, caso vocês queiram fazer uma build igual a minha, para notar as diferenças entre as peças que vocês estão colocando, tá? Obviamente que isso aqui é bem extenso, mostra muita coisa, caso você queira ver também, mas eu particularmente eu só foco nesses dois que eu mostrei para vocês, tá? Que é onde eu vejo se o meu dano está melhorando ou está piorando. Beleza. Aí, galera, temos as habilidades, ok? Como vocês estão vendo aqui, ó, eu não uso nenhuma habilidade que é possível colocar aqui, ó, nas opções da direita como nas opções aqui da esquerda, né? Eu não uso nada disso. As habilidades que eu utilizo são aquelas que vão te ajudar, né? No próprio gameplay, na própria pancadaria em si ou no dano de assassinato, tá? Mas não é nada que você ativa com gatilho. Então, vamos lá. Todas que eu tenho aqui, galera, essas habilidades que eu tenho já no meu set aqui, elas não são de gatilho, como falei, porém, estão aí no seu máximo. Cada uma está com o nível 3. Sombra assassina é o primeiro. Estão vendo ali embaixo? Danos de assassinato e de nocaute aumentados em 40%. Dano crítico aumentado em 50%. Cara, excelente. Depois, eu tenho aqui também no nível 3, a maestria em furtividade. Mate seus alvos silenciosamente. Ruídos de movimentação e assassinato são ainda mais reduzidos. Pra mim, ótimo. Depois, ataque pesado carregado. Galera, isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais, porque depois nas maestrias você pode melhorar pra causar ainda mais dano. No meu caso, está dando hit kill em todo o mundo. Maestria com armas. Não preciso nem falar pra vocês. É muito bom, porque olha lá como ele está falando. Aumenta a chance de crítico em todas as armas em 10%. Nível 3 também. Proteção suprema. Isso aqui é pra ajudar o dano que você toma. Também está ali, melhorado no nível 3. depois eu tenho aqui a maestria com arco. Aqui, aumente o dano de caça em 40% e o dano de disparo na cabeça em 40%. Pra mim, é bacana, mas eu quase não uso arco e flecha. Sexto sentido. Cara, isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. O tempo é desacelerado por até 8 segundos quando o inimigo te vê. Caras, isso aqui é bom, porque como está falando ali, na hora que o inimigo te vê, tudo fica em câmera lenta e eu já consegui fazer dois ataques de assassinato em seguida. Tinha um carinha, peguei ele com assassinato, depois fui no outro, deu tempo de fazer também tudo por conta desses 8 segundos do sexto sentido. Então, são as habilidades que eu utilizo. Novamente falando, nenhuma de gatilho. Agora, clicando aqui, pessoal, nós vamos para a maestria. A maestria, para quem não sabe, ela aumenta o percentual de dano em alguns perks específicos. Então, bora lá, começando aqui com a caça. Aqui na caça, galera, eu coloquei mais 27,6% de dano com lanças, porque quando eu estava criando essa build, eu não estava com espadas, eu estava lutando com lança. Então, eu coloquei aqui 15 barra 20, beleza? Depois, 5% de chance de crítico, que é o máximo que ele permite aqui, 20 de 20. Esse 20 de 20, galera, significa 20 pontos de habilidade. Está vendo aqui em cima que eu tenho 1? Então, eu precisei de 20 pontos de habilidade para colocar aqui no máximo desse perk, que também é 20. Logo abaixo, dano de crítico, também coloquei 15,20. dá uma olhada, aqui eu não tenho mais nada, beleza. Combate, pessoal, aqui no combate, eu coloquei 15,20 na velocidade de carregamento de corpo a corpo, tá? Logo abaixo, eu coloquei 8 de 20, só que eu preciso até aumentar depois que eu tiver mais pontos, tá? De vida restaurada em uma aparagem bem sucedida. É muito bom para quem usa 25% de vida como eu, né? sabe que dois golpes no máximo é morte, então isso aqui cada vez que você apara, recupera a vida é bem interessante. Coloquei 8 de 20 de dano após aparar, tenho que melhorar, vou até melhorar aqui, beleza, 9, depois eu preciso colocar 15 de 20 ou 20 de 20 também. Dano de guerreiro, claro que eu completei tudo, 20 de 20, desce, 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 aqui, percentual de dano por inimigo enfrentado, coloquei 12 de 20, poderia melhorar também, que isso aqui é bacana, mas 5% de dano causado é restaurado como vida, também é imprescindível para quem usa uma build com 25% de vida, completei tudo aqui, 20 e 20. Por fim, assassinato, galera, assassinato, assassinato, aqui eu preciso colocar 20 de 20, aqui é o dano com espadas, no caso, eu estou hoje com mais 28,8%, mas dá para melhorar, eu acho que o total vai bater aí 30% ou pouco mais que isso aí. aqui, galera, olha lá, mais 10% de chance de crítico com a vida cheia, completei 20 de 20, ótimo. Aqui eu preciso completar 20 também, que é dano crítico com a vida cheia, no caso, está 15 de 20, preciso aumentar. Depois, percentual de dano com a vida cheia, 15 de 20 também, atualmente, está dando 18% a mais. Deixa eu ver, aqui, 12 de 20, isso aqui eu preciso aumentar para colocar, bem que hoje já está causando um dano violento, mas é legal aumentar sempre. O percentual de dano em elites e chefes, são os boss do jogo e também contra os personagens mais difíceis, são os mercenários, aqueles guerreiros de elite e tal, então é legal se você tiver um dano bacana para cima deles também. Depois, eu tenho aqui a chance de causar 25% de dano de assassinato em corpo a corpo, ok? 13 de 20. Tudo isso aqui que está menos de 15, galera, o ideal é deixar pelo menos 15 de 20, tá? bom, beleza, esses daqui são os meus pontos de maestria e com uma build desse jeito, galera, é possível fazer esse estrago, esse estrago, esse estrago aqui também, saca só isso aqui, meu, é hit kill em todo mundo, não importa se é um soldadinho bobinho ou um mercenário, cara, é hit kill em todo mundo, então, galera, essa é a minha build atual, beleza, não vou dizer para vocês que é a minha build definitiva, não, tá? Sempre dá para melhorar, como eu falei, como vocês viram ali, dá para melhorar ainda mais o dano, meu, no personagem, mas por hora está bem, eu estou bem satisfeito, meu, só de causar hit kill em todo mundo, não tem mais o que fazer, né? A única coisa que vai aumentar daqui para frente vai ser os números que vão aparecer ali em cima em amarelo, que para mim também, a grosso modo, estou cagando para isso, velho, mas enfim, galera, promessa cumprida, me desculpem por não ter feito esse vídeo antes, tá? Mas espero que vocês tenham gostado de ver, espero que tenha ajudado de qualquer maneira, tá? Tenha conseguido aí auxiliar você a procura do seu set perfeito e qualquer dúvida também, entre em contato. Pessoal, eu não sei tudo, não manjo de tudo, eu estou aprendendo, né? Procuro dizer que eu aprendo com vocês, né? No canal e antes, né? Como eu falei no início, repito aqui, não precisa vir aqui com coisas do tipo, ah, o meu dá mais dano, ah, por troca aquilo, não, galera, essa é a minha build, eu estou satisfeito, espero que vocês consigam também uma, que deixe vocês satisfeitos assim como eu, beleza? Seja ela melhor ou pior, o importante é a diversão que você tem e se você está satisfeito ou não, beleza? Muito obrigado por terem acompanhado até agora e não se esqueçam de seguir o nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, né? Onde o link está aqui embaixo e é o lugar que eu sou mais ativo, valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! E aí Obrigado.